Saudoso Maxtal considerado mudar errói-bot nação Timor-Leste. Jovem Resistência não reconhece que obras saudosas não possam factos, actos, brutalismo militar em Indonésia, não se amam de jovens barras e a massacra em Santa Cruz. Jovem Sio de Jesus Martins considera que a massacra não é o que o mundo não matou, o que o apoio Timor-Leste não é o regime de sua arte. A imagem de seu nome é que a gente não é o que o mundo não é o que a gente não é. O que aconteceu é, é difícil de tocar no momento no ano, a luta diplomática. Também o regime sorti no momento no ano, começamos a campanharmos para desprender. Desmédia, todo o bolso, todo o dia em que pode acontecer a nós. Mas bem, depois de um dia, quando você sai o ano, o mundo fez a finalização acontecer. Quando você sai o ano, o mundo fez a finalização, significa que durante os 24 anos, a informação que você sai o ano, o mundo fez a finalização. Também o Magdal é o poder, não 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 é o poder. O presidente CNZTL, Maria Dedi Magnum, nós considera a contribuição jornalista Magdal, para luta libertação bot, como uma obra jornalística e uma massacre de Santa Cruz. O presidente CNZT, Maria Dedi Magnum, nós estamos no Brasil, não é o poder, não é o poder, não é o poder. Minha dedicação vai estar no processo da Timor-Leste independência. Presidente CNZTL, governo, atua presente imágenes no documento saudoso Magdalene, onde já tuta ambaseração foi, onde já tem a história luta timor-leste nian. Rony Silva, Miguel Faluchay, RTTL. Rony Silva, Miguel Faluchay, RTTL.